Fala, galera! Meu nome é Pedro Rodrigues e esse é o quadro Explicando. Hoje a gente vai falar sobre o GNL. Mas você sabe o que é isso? Será que você é usuário de GNL e não sabe? Vamos descobrir o que é isso no Explicando de hoje. Mas antes, se inscreve no canal, curte o vídeo e aperta o sininho aqui embaixo. O GNL nada mais é do que o gás natural em estado líquido. No Brasil, na sua grande maioria, o gás natural é achado junto com o petróleo. Quando vão explorar petróleo, se retira debaixo da terra petróleo e gás. Esse gás tem que ser colocado a 162 graus negativos para ficar em estado líquido. Quando a gente vai consumir esse gás, ele é colocado novamente em estado gasoso. Gás gasoso é meio estranho, mas é isso aí mesmo. Esse processo é feito basicamente para facilitar o transporte desse gás. Para a gente ter uma ideia, o gás natural em estado líquido fica 600 vezes menor do que o gás no estado gasoso. Essa diminuição de volume não só facilitou o transporte, como também o comércio internacional do gás natural. Ou seja, grandes mercados consumidores se aproximaram dos grandes mercados produtores. Essa tecnologia foi muito importante para o Brasil e para vários países do mundo, porque permitiu o acesso a esse produto. Apesar do Brasil ser um grande produtor de gás natural, em razão da pouca infraestrutura de gasodutos, o mercado brasileiro não tem tanto acesso ao gás. Um gasoduto funciona igual um fio para a energia elétrica ou um cano de água para o esgoto. Para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos têm 110 vezes mais gasodutos do que o Brasil. Depois de toda essa explicação, a gente volta à nossa pergunta inicial. Será que você usa o GNL? O gás natural líquido ou o nosso GNL nada mais é do que o GNV, o gás natural veicular, ou o nosso gás de cozinha em estado líquido. Mas cuidado! O gás encanado para cozinhar é diferente do gás de botijão. Se inscreve no canal que a gente vai te explicar isso em outro vídeo. Esse comércio de GNL é tão fundamental que alguns países, como o Japão, que não produzem gás, utilizam o GNL importado para movimentar toda a sua indústria. Esse abastecimento para grandes indústrias é muito importante, porque pode substituir no futuro 100% do uso do carvão, que é muito mais poluente do que o gás natural. Com os avanços tecnológicos, o GNL já pode ser usado no estado líquido mesmo, abastecendo trens, caminhões e navios. E isso já é uma realidade em diversos países do mundo. Portanto, o GNL pode ser um grande substituto dos derivados do petróleo. No Brasil, mais de 40% do transporte usa o óleo diesel como combustível. O setor representa quase metade das emissões de gás do efeito estufa. Daí, o GNL é uma ótima opção contra toda essa poluição. Curtiu o vídeo? Deixe aqui seus comentários, se inscreve no canal e até a próxima!